A Ilson Santa Maria do Amaral, pré-candidato e vereador em Guarapemirim, Pará, distribuiu mortadelas a moradores carentes da cidade e também surtiu R$ 100. Na Vila Maiuatá, nós somos de boa, sabe o que é de boa? E aí, como eu sou da Vila Maiuatá e gosto muito desse povo... Ele, em 2014, foi caçado por abuso de poder nas eleições de 2012, quando foi prefeito e preso em 2017 por desvio de dinheiro público e fraude de licitações. Ganhar os R$ 100,00. Tá certo? Ormá, vem ver esse nome aqui. Jesus! Será que é isso? Jesus! Jesus! Ganhou os R$ 100,00. Está aqui ela, vem para cá rápido. Está aqui ela, R$ 100,00. E aqui todo mundo que está aqui vai ganhar um pedaço de mortandela. Vambora! Pega o teu! Bora! Pega o teu, chupacaba! Pega o teu! Vambora, pessoal! Vambora, meu irmão! Vambora! Todo mundo vai ganhar mortandela! Vai comer! Vambora! Vambora!